E aí Aqui é um serviçozinho Um serviço Entradinha do chefe Tô topando né, ninguém? Olha aí Com a cara vermelha Piscador Entendi Manda, eu não entreguei não Ainda vou entregar ainda Tô achando que aqui Hummm Delícia Tensado que eu tô Passei em casa Joguei uma água no porto Vi um japonesinho Aqui no Existe da praça Perto da escola Muito bem Muito bem Delicioso Aqui ó gente Chegou mais uma delicinha Pega muito Aqui ó Delícia Aqui ó Chegou mais um monte de delicinha pra gente saborear Aí ó Aqui no sushi da praça Essa pérdula chove Tudo aqui é delicioso Eu amo Olha aqui Os peitinhos de camarão Lula Ó Olha isso aqui ó Maravilha Tá Ainda bem mais isso aqui agora Tá tudo delicioso Né amor Tá muito gostoso aqui Agora eu comi um É adoro gente O japonês é minha É comida predileta Hummm Assim tá já rapidinho Tomei um banho Joguei uma água no corpo Dentro que de roupa Indireto Não é amor Hummm É É Eu adoro É só de comer Eu adoro Hummm Eu adoro Pego 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 Se é pra gente comer Todos Pego qual a delícia né tudo aqui é gostoso eu amo o amor de eu quem não gosta de um japonês sabe que tá perdão eu amo eu sei que odiava odiava japonês hahaha odiava japonês quando eu mostrei para ele o que que era bom o bicho não para de comer mais oi 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 como ela se comportou bem o confio não falou nada aí quando eu cheguei a guardar pescaria a gente era fazer uma jantara de leve É isso aí Chegou mais esse Essa belezinha aqui Olha que delícia Aqui ó Vê se aconteceu Sensacional Eu amo